Pessoal, essa música é do Hilda. É o Sol. O teu olhar caiu do meu. A tua boca na minha si perdeu, Dó. Foi tão bonito. Sol. B menor. E um Vim. Nascendo outra vez a tua voz. Sol. Dizendo o tombo. Foi tão bonito. Que o tempo até pôde. Dó. Marmina. Sol. B menor. E eu me vi. Parecendo a caixa, parecendo a caixa. Outra vez se eu for. Vem esquecer de tu. Tá de cor e do rumo. Não, não quero saber quem fui, mas eu sou. E eu vou. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente. A procura de um sonho oferecer. E, sim. Dó. 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 Da procura de um sonho. Dó. 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 E perco nos acórdios. Mas não tem nada a ver. Tá pessoal? A gente vai procurando. Para vocês saberem que tem que procurar. Entendeu? Dó. 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 É uma chance da gente se encontrar Não há Não há Não há Não há Não há Não há Mulher Deixa eu levar Como o sangue nos separe Calma a porta e as duas vai ter que abrir A baixa de expressão Onde tem que parar pela ponta marão Amor 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 Sem direção E o meu lugar é esse alado Seu corpo inteiro No meu lugar, no meu lugar É meu amor primeiro O dia e a noite As quatro instalações O dia e a noite Mãe, Mãe, Mãe Obrigado pessoal, a gente vai prestando atenção nas músicas, tem muitos vídeos E tamo junto galera, obrigado a todos, salve salve